Aê, nem tudo é sorriso, tá ligado? Nessa vida que nós leva Eu tô aqui pra passar um pouco da minha visão e é o seguinte Teve muitos dias de choro, mas hoje nós vamos sorrir mesmo E é daquele jeitão Nunca desista dos seus sonhos, é o mais importante Você é o único representante dos seus sonhos EGH! Visão maciça pra todos os moleque tristes Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse De busão, bike ou a pé tentando escrever um hit Eu agradeço a ajuda dos humildes Ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me diz Ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me diz É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado Visão maciça pra todos, moleque triste Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse Tipo zamba que eu aperto tentando escrever um hit Eu agradeço a ajuda dos humildes Ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me diz Ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me diz É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe, te amo muito, assinado E aí GH, o beat Bem malandreado, daquele jeito que a rapaziada gosta E as mulheres admiram Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Márido 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 Márido